Meninas, foi desafiada pela Evânia. Ela perguntou o que eu estaria fazendo em casa. Bom, gente, meus dias são assim, sabe? Vassoura na mão. Olha, top, cortado. Olha que beleza. Coisa linda, gente. Aí aqui eu já tô preparando o almoço, né? Que o namorido vai chegar. E é isso, gente. Passo meus dias, literalmente, uma dona de casa.